E aí, e aí, e aí, e aí Pode usar a pele, irmão, se não tiver desodorante O que vocês querem ver? Sanker! Pode usar uma água quente, se não tiver hidratante O que vocês querem ver? Sanker! Querem ver sangue? Nessa batida que agora acaba Mas não sai sangue, só sai frisa aqui dessa barata Mas eu vou chegando, com certeza agora para É raquete de mosca, não é que você tinha safado Ah, o jogo vira, me chamou de matar barata Entende, mano, hoje você que sai pisado Bagulho é assim, mano, olha, afobado Mas se acaba, pode pavar, você tá despreparado Não é tranquilo, só caralho, não é improvisado Não é pisão, aqui é cowboy, vai sair pisoteado Ei, mas ele entende agora, se enche com o pé na porta E o estilídeo, soltando o livre Finge ser cowboy, hoje você dança Entende, mano, criancinha, perde as esperanças Então se liga, aqui eu vou te ajudar Entende, mano, intriga, hoje ninguém vai te salvar Entre moinhos e medo, só que eu já te bato Eu sou puxão, tudo que vai e volta Cê já morre agora na sessão Eu falo nessa batida, aqui nessa sessão É o esperante, é o smoke boy Pena que esse otário não Ah, mas pode falar Tudo que vai e volta Tudo que vai e volta Menos a bosta da sua resposta Vamos nos ataques, entende, mano É raquete até aqui, não tá preparado, mano Você é fraco Salve barulho pra batalha Por onde a gente começou Certo, por onde a gente começou Quem acha que a zima do Deus foi melhor no baile Dá o grito, mano Satisfação Aí, quem acha que a zima do bendito foi melhor Dá o grito Bendito na plateia Diretos 3, 2, 1 Bendito primeiro áudio Aí, quem vota, bendito Bendito, é isso Aí, de jeito Ó, fica aqui, mano Aê, aê, aê Ó, se tu ama essa cultura Como odeia a ditadura Grita ímpar Óbem Ímpar Óbem Se tu ama essa cultura Como odeia a viatura Grita ímpar Óbem 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 Me liga a Deus Óbem É tipo assim Mano, você vem parar no ringue Bagulho é maluco de longe Tipo estilingue Eu te acerto Cê não tá preparado Eu olho no seu olho Entende, meu mano Seu pão é opaco Meu pão é opaco Nessa batida Não é improvisado Igual o deserto de Saara Eu olho no seu Nem enxerguei nada Hein Mas eu faço de medo Agora a proposta Este link Foi um ataque Que eu mandei na minha resposta Cê não enxerga nada Mano, é só miragem Entende Hoje eu te bato Crime e marginalidade Entende, mano Nessa cidade Não tá pronto Pega a visão Você é um cara tonto É, colente A prova te bata Agora confuso No deserto de Saara Sobrevive Sua prova de tudo Ei Mas eu não sei Que agora eu não vi Será que esse cuzão Não é prova de resposta De um MC Pode pá Cê acha que não Então se liga, mano É de paz Você acha que eu não tô pronto Bagulho é louco, meu mano Então hoje eu te espanco A questão não é em tá pronto Bagulho é louco, meu mano Sabe que hoje você não é Cê virou receita de bom Pra tá pronto Agora o improvisado Ai, quem ri do de céu Mas eu não estou nascido preparado Ei Quem não consegue, então decide É tipo de narcista Só me chama de origem Calma Tem que ver o jurado Ai, rapaziada Vamos na votação Certo Quem é essa casa E manda o teu Eu sou o melhor De um pai É o grito É isso Bendito Deus da plateia Jurado 3, 2, 1 Ai, a gente gera Aquele pique, mano Hoje eu apago suas memórias Entende, mano Hoje não é seu dia de glória Hoje é sua ruína Entende, chacina Rima ganha de rima Só que cê não me ganha nela É, em vez de rima Me chama pedreiro Cê não consegue, agora é espronto Igual o castelo Agora é ruim Matisse Contra um pro tijolo Ei Só que aqui mais um pouco Sabe que é bom Agora tá à toa Mas ninguém sobe de um MC Coloca o tijolo Coloca o reposto Não tem um estudo Não adianta, mano Você ser pedreiro Entende o que eu falo Pega a visão Você contra o eu Só que cê não sabe, mano Que caiu tudo Tipo assim, mano Chega o pesado Pega a visão Eu te assombro O bagulho é louco É bang bang Pega a visão Você dá um papo banque A diferença é que eu sou pedreiro Com o tijolo Volto de cimento Mas eu faço as imãs Que é bom Mas cê nunca vai conseguir o enredo Enquanto o seu verso é diversão Eu chamo de entretenimento Eu sou pedreiro Com o tijolo Cê é pop Com o sol Com o brinquedo Ah, vai se fuder É entretenimento, mano Olha só Hoje cê vai perder Porque eu te falo Isso não é diversão Bagulho leva a sério Entregue Encomendo o seu caixão Vai encomendo o caixão Nessa batida Mete vazio Então manda o seu dedo Manda pro caixão Vai ser um zé É por isso que eu só quero um dedo Vai, passa o balcão Com o meu mano Já não quer bom Agora na sorte Mas abri o caixão Cê viu o sete é tétil Vamos ver que tá só a morte Aê, vamos pra votação Certo Mano Que acha que a cima do bendito Foi melhor do bolo E dá um grito, mano É isso Teus Teus na plateia, de acordo? Teus na plateia Direto 3, 2, 1 É isso Até a próxima fase, mano